Qual o maior erro hoje na hora de comprar um EcoSport? Por que será que a gente escuta sempre daqueles comentários, né? O carro bebe muito, o carro esquenta demais, o carro é problemático, o carro só quebra, não adianta arrumar ele inteiro que ele vive dando problema. Vamos entender o porquê desses comentários, tá? É claro que isso tudo é baseado na minha opinião e isso tudo se resume em uma única palavra que é o planejamento. O planejamento na hora de trocar um carro, ele é essencial, ele é muito importante e muitas vezes as pessoas esquecem do planejamento na hora de trocar de carro. Dentro da palavra planejamento existem vários itens, né? E eu vou citar apenas alguns deles que eu vejo que é o mais importante. Exemplo, ansiedade, pesquisa da categoria para saber se aquela categoria vai te atender, pesquisa do carro para saber se aquele carro vai te atender, né? Fazer uma boa compra, tudo isso é muito importante. Manutenção, verificar se a manutenção desse carro vai enquadrar no teu orçamento também, né? Então, existe em todo um estudo antes da gente sair comprando o carro. Hoje existe o financiamento, né? Então, se você tem um nome limpo aí e tem uma ficha boa aí no mercado, você consegue facilmente comprar um carro, né? E comprar é fácil, o difícil é manter, o problema é o depois. E muitas vezes as pessoas esquecem do depois. Às vezes você olha aquele carro na vitrine, aquele carro bonito na vitrine, eu quero um desse. Aí você vai lá, faz ali um cálculo, ah, dá 600, 700 reais por mês de prestação, ah, cabe no meu bolso, vou comprar. Aí, quando começa a manutenção, a pessoa já assusta. O outro problema é a ansiedade na hora da compra. Você vê um carro, não pesquisa se aquele carro está com histórico em dia de manutenção, se teve um dono um dia, né, que cuidou daquele carro perfeitamente, não estuda. Simplesmente a ansiedade vai lá e compra o carro e pega um carro com uma mecânica ruim, um carro mal cuidado. Isso daí não é só EcoSport. Qualquer carro que você compra mal cuidado, ele se torna um tormento na sua vida. E um carro com histórico de manutenção completamente ruim, pra você colocar em dia, de fato, é um problema. Você gasta muito dinheiro e muitas vezes não fica bom, né? Só que tem algumas pessoas que não entendem isso como uma má compra. Entendem isso como carro ruim, né? Não aquele carro que ele comprou, e sim o modelo ruim. Aí o que acontece? Um carro histórico ruim, ele vai dar problema direto. Isso daí é muito certo, né? Comprou um carro de manutenção atrasada, a bomba sempre vai estourar pro novo proprietário. Por isso que não pode ter ansiedade na hora da compra. Tem que pesquisar muito um carro na hora que comprar. Pesquisar se a manutenção dele cabe no teu orçamento, uma troca de pneu se cabe no teu orçamento, se o consumo daquele carro ali vai caber no teu orçamento, não somente no orçamento, mas na tua ideia sobre carro, sobre a sua rotina de carro, sobre o que você busca de um carro, né? Então, tudo isso tem que entender, tem que planejar. Fazendo esse planejamento, puxa, esse carro não se enquadra no que eu procuro. Esse carro não é o que eu quero. Não compra, vai pra outro modelo de carro. Entendeu? Não paga pra ver. O pagar pra ver que é o problema. E algumas pessoas acreditam que os donos são inocentes e o carro que é o problema. Então, tenha planejamento na hora de comprar um carro. Não tenha ansiedade. Saiba procurar. Tenha paciência. Estude sobre aquele carro antes da compra. Hoje em dia, pessoal, tem tantos canais no YouTube aí fazendo avaliação de carro. Tem blog na internet, tem comunidade do carro, tem um grupo de WhatsApp do modelo. Então, tem várias fontes que você consegue pesquisar. Diferente de antigamente. Antigamente, não se tinha quase nada na internet. As pessoas acabavam comprando um carro no escuro, né? Não tinha aquela fonte de informação mais fácil. Hoje tem. Hoje tem, hoje tá aí. A informação tá aí. É só você entrar no YouTube e digitar o nome do carro. Apareceu um monte de canal falando do carro. Tudo isso dá pra você... Tudo isso é um estudo. É um planejamento. Pra na hora que você chegar naquele carro, você já sabe praticamente quase tudo daquilo lá. É muito simples. Hoje, o nosso canal tem uma influência muito grande no EcoSport. O que eu quero passar aqui no canal é mostrar pras pessoas a ideia do carro, a proposta do carro. Então, as pessoas assistindo o canal, elas vão conhecer a proposta do carro e, através dos vídeos aqui, elas vão identificar se o carro é pra ela ou não. É simples assim. Não estou falando aqui que o carro é perfeito. Não existe carro perfeito. Daqui a pouco aparece os famosos fanboys chamando os carros de perfeito, que o carro não quebra. Todo carro tem seus pontos positivos. Todos os carros têm seu ponto negativo. Você tem que analisar cada um deles pra saber se ele vai te atender ou não. É simples assim. Então, pessoal, quando vocês forem comprar um carro, não deixe o planejamento de lado. A única coisa que você deixa de lado é a ansiedade. A ansiedade você deixa dentro de casa, sai pra procurar o carro sem a ansiedade. Porque a ansiedade estraga tudo, coloca tudo a perder. Tá bom? Espero que eu tenha conseguido passar a mensagem. Deixa aqui nos comentários se vocês concordam comigo com a minha linha de raciocínio ou não. Coloca aqui nos comentários que eu gosto muito de interagir com vocês por aqui também. E eu me chamo Bruno Charme. Falo direto do canal Suvi Companhia. E eu te espero no próximo vídeo. Fiquem com Deus.